Isso mesmo, a gente vai falar sobre uma campanha solidária criada por um médico aqui de Patos para arrecadar alimentos que serão doados às famílias carentes da cidade. É o Natal Solidário Ultra Clean, como a gente pode ver as doações já começaram e eu vou falar com o idealizador dessa campanha, o médico Vinícius Cavalcante. Vinícius, como foi que surgiu essa ideia e a gente já viu que as pessoas já estão colaborando? Roberta, na verdade, um certo dia, quando eu terminou o expediente, eu terminei de fazer meus exames, geralmente eu fico mexendo no computador, vendo as notícias e surgiu essa ideia de fazer uma campanha, de arrecadar cestas básicas para fazer doações. A gente vê que nessa época, por conta da pandemia, muitas pessoas estão sofrendo e eu geralmente já faço doações e eu decidi fazer a campanha para juntar forças, somando com outras pessoas, eu vou conseguir doar mais cestas básicas e ajudar mais famílias. Então essa ideia surgiu do nada e certeza que foi Deus que deu a luz para mim para levar esperança para tantas famílias que sofrem com falta de alimento. Vinícius, e quem quiser fazer doação, um ponto de coleta é aqui, a clínica, a Ultraclin, que fica na Floriano Peixoto, no centro de Patos. Então quem quiser doar cesta básica, algum alimento, é só vir aqui, que aqui é um ponto de coleta. Isso, a Ultraclin é o ponto de coleta das doações das cestas básicas. Caso alguém deseja, alguém tem interesse em ajudar juntamente, entrar nessa campanha conosco, pode vir aqui na Ultraclin, que fica na rua Floriano Peixoto, no centro de Patos, no edifício Milindra 1, pode fazer sua doação. Ou caso a pessoa também queira doar em dinheiro, eu também coloquei nas minhas redes sociais a conta bancária para fazer esse depósito ou transferência. Vinícius, a gente vê aqui que algumas cestas básicas já foram doadas, ali tem uma caixa do ponto de coleta. Como é que está sendo a receptividade da população? Como é que você está sentindo? As doações podem ser feitas até quando? Então, as doações podem ser feitas até o dia 24, o dia 24 que é a véspera de Natal, a clínica vai estar aberta pela manhã até o dia 24. E a receptividade das pessoas está, as pessoas estão gostando dessa campanha, as pessoas estão elogiando, estão me parabenizando. E eu fico feliz por isso, por as pessoas estarem abraçando essa causa comigo. E eu espero que realmente a gente possa ajudar a maior quantidade de famílias possível. Certo. Vocês já têm ideia de que bairros, que famílias vocês pretendem ajudar ou instituição? Então, eu estive até conversando com uma amiga minha, que faz parte de alguns projetos sociais. Eu estive pensando em a gente ir no Matadouro, ir no Conjunto dos Rapateiros. E tem outros bairros ainda que eu vou conversar com outras pessoas que saibam de uma necessidade maior desses bairros. Ok, Vinícius. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. De nada, eu agradeço. Tá aí, gente. Quem quiser colaborar com o Natal Solidário Ultra Clean, fazendo a sua doação de uma cesta básica, é só vir até aqui, a clínica que fica aqui no Centro de Patos e fazer a sua doação. Vista branco para pedir paz e saúde em 2021. Vista amarelo para pedir fartura e saúde. Rosa para pedir amor e saúde. Esse ano, festeje somente com quem mora com você. Evite aglomerações. Use máscara e mantenha as mãos limpas. Também depende de você. Para isso tudo acabar. Falta pouco, mas ainda não acabou. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.